E hoje nós temos o quadro Qualifica, aqui no Brasil em Dia. É, o Qualifica mostra pra você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Confira. Portão 8, portão 9, portão 10. Ah, achei! Vou embarcar agora numa grande viagem com destino ao sucesso profissional. E você, quer vir comigo? Então partiu! Eita, que maravilha! Oh, gente, coisa boa! O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa marítima e 35 mil quilômetros de vias internas navegáveis. O potencial turístico daqui é impressionante! E eu que não sou boba, vou aproveitar pra me inscrever no curso básico de capacitação de condutores de turismo náutico e aprender sobre segurança, sensibilidade, sustentabilidade e hospitalidade no ambiente náutico. Ah, e se você for aquaviário já certificado pela Marinha e quiser participar, anota esse link aí também. Olá, como estás? Donde posso encontrar o curso de espanhol? Ah, lá no Brasil, vixe! Se eu soubesse, não vinha tão longe pra aprender outra língua. Ei, se você é estudante do ensino médio da educação superior, aproveita essa dica então! O Ministério da Educação oferece um curso de espanhol totalmente gratuito e que você pode fazer sem sair do conforto da sua casa. Sensacional, né? No pierdo desesta oportunidade! Isso aqui tá com a cara boa, gente! Hum... Delícia! Esse drink vai ser um sucesso aqui no hotel. Hã? Aonde eu aprendi? Ah, foi nesse curso sobre alimentos e bebidas na hotelaria. Nele, você também vai poder aprender a planejar cardápios e se qualificar para atuar em bares e restaurantes turísticos. Eu recomendo, viu? Saúde! Meu Deus, mas que mala pesada! Mas como é bom viajar! A gente volta aqui, ó, com a mala cheia de experiências e aprendizados. Mas agora eu vou descansar um pouquinho. Só até semana que vem, tá? Até lá! Tchau! Quero assistir outras edições do quadro Qualifica, basta entrar lá no nosso YouTube, youtube.com barra arroba canal gov. Tchau! Obrigado.